Novidades todo dia, pra você ficar sempre ligado. Novos cenários, novos quadros. Às 17h30 tem o Tá Na Hora. O jornalismo que você mais confia, com o jeito de fazer jornalismo que você merece. Sempre de olho na notícia, atualizado, em primeira mão, uma análise dos bastidores da política, a cobertura completa dos fatos. TV Norte, SBT Amazonas. Mais que informação, Seu Norte.